Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do Euro Truck Simulator 2 Hoje nós estamos carregados com uma carga bem especial Helicóptero Ring 429, apenas 3 toneladas na prancha Trazendo aí nosso Mercedes-Benz Actors, a pedido de nosso querido amigo Rogério Júnior Aquele abraço meu brother! Vamos seguir viajando aí galerinha, vamos puxar essa carguinha aí? Então vamos que vamos, ligar aqui nosso Mercedes E vamos puxar essa carga aí galerinha Fazer essa saída aqui com cuidado, beleza? Vamos puxando Continuamos aí na região da Escandinávia Saindo aqui da Noruega Pegar aqui para a direita novamente Saindo aqui da Noruega Para fazer essa viagenzinha aí para vocês, beleza? Novamente aqui para a direita E vamos seguindo Seguindo viagem aí galerinha Lembrando que essa carga aí faz parte do Da DLC pacote de alta potência Essa carga vale a pena mostrar de fora aí, né galerinha? Aqui vamos ver para onde é que eu sigo Aqui eu passo direto na rotatória E vamos cair aí na rodovia Joga a seta aqui, ó Vê que não vem ninguém, já era E vamos que vamos Galerinha, como eu falando Essa carga aí faz parte do Pacote da DLC Pacote de alta potência Lembrando aí que o meu jogo é totalmente original Até o presente momento não tem nenhum mods Isso não quer dizer que eu não goste Mas no momento estou meio sem tempo de estar Pesquisando essas coisas Mas se vocês tiverem algumas sugestões Já deixa aí, já larga nos comentários Que eu vou estar tentando fazer para vocês Beleza? Vamos puxando aqui pela região aí da Escandinávia Especificamente aí na Noruega Levando o helicóptero Apenas 3 toneladas Nada muito pesado Mas é uma carguinha que requer cuidados especiais aí, né não? Todo dia que você transporta um helicóptero Pegar esse túnel aqui Limite de velocidade 90 Eu acho que para nós aí Quem anda pesado é 80 Mas vamos que vamos Ó, já tem um carro de polícia aí atrás, ó No retrovisor Sente só Terminei uma marcha aqui, ó Dá uma reduzida de boa E vamos seguindo, galerinha Sente só O balanço da cabeça do cachorrinho aí no painel E aí? Pedágio? Pedágio Vamos ver aqui se a gente pega O pedágio automático De cobrança Esse pedágio aqui é bem apertado, hein? Vamos dar aquela reduzida de boa aqui Será que passa aí, galera? Claro que passa Tem que passar, né? Cobrança automática aí Vamos que vamos, galerinha Só passando marcha Só passando marcha Olha só que visão Olha só que visão, galera Olha isso Galera, galera trabalhando aí a direita Na pavimentação Na pavimentação Rodovia Deve ser algum desvio É reduzida aqui Vamos jogar a seta aqui Pra ver se a gente ultrapassa Tem um cara lá atrás Mas só jogar aqui, ó E já foi O colega aí levando madeira Olha só O brother aí no transporte das madeiras Toras de madeira Vamos apertar aí Pra ver se a gente consegue ultrapassar ele Jogar a seta aqui, ó E... Foi, galera Top demais Olha só essa paisagem, galerinha Olha isso Outra ponte aí na frente, ó Essa vai ser uma visão top Sente só a pressão, galera É isso aí, brother Então, galera Estamos bem próximo aí do descarrego Como essa é uma viagem bem longa Tive que cortar aí o vídeo Pra não ficar Tão extenso, né? Tão longo Mas estamos bem próximo aí Da nossa entrega E vamos seguindo a viagem aí Com o nosso Helicóptero Ring 429, beleza? Apenas 3 toneladas Mas é uma carguinha especial aí Beleza? Já peço aí Se você não é inscrito no canal Já dá essa moral pra gente aí Já se inscreve Dá aquele like no vídeo Pra dar aquela favorecida E deixa teu comentário aí Beleza? O que você achou desse vídeo aí? Tua opinião? O que pode estar melhorando aí? Seria bem legal também Você está dando a opinião de vocês Beleza? Pra gente deixar o canal cada vez Melhor Cada vez mais bacana Sinalzinho fechado aí Já abriu Já adianta o nosso lado Tentar pegar outro aberto aí também Show Esse aqui está fechado Esse aqui está fechado Abriu Olha aí que beleza LKW LKW Essa daqui Que a gente vai descarregar Dá certo aqui pra entrar E já chega aí Fazendo aquela manobra Já pra fazer aquele descarrego Deveria ter entrado No outro sentido Mas Vamos lá Realmente Deveria ter entrado No outro sentido Galera Desse jeito Aqui Fica mais complicado Tentar fazer né Beleza galera Beleza Olha só Entrega bem sucedida aí Do nosso Helicopter Wing 429 3 toneladas A bordo do nosso Mercedes-Benz Actors A pedido aí Do nosso querido amigo Rogério Júnior Aquele abraço Meu brother E tá aí galerinha Beleza? Eu vou ficando por aqui Agradeço a todo mundo Que chegou até aqui Nesse vídeo comigo Meu muito obrigado E galerinha Até o próximo vídeo Fui! Tchau